Digita pra mim na parte final. Pode falar, Vossa Majestade. Declaro a suspeição do ex-juiz federal, Sérgio Moro, nos processos contra o eterno magnífico presidente do Brasil, Lula. Entre parênteses, do país da miséria. Não entendi, doutor. Então o ministro Sérgio Moro é suspeito? Sim, claro. É óbvio. Então o processo do Lula vai ser todo... Anulado. É o correto a se fazer. Perdão, Ilustríssima Majestade. Eu gostaria apenas de entender. Eu sou um simples estagiário. Vossa soberania diz que o Sérgio Moro é suspeito, mas ele foi indicado pro cargo de juiz federal por algum político ou partido? Não. Ele foi aprovado por meio de concurso público. Ah, tá. Então não teve nenhum tipo de favorecimento? Não. Ele passou nas provas, foi passando de fase e foi aprovado. Juiz federal. Hum, e mesmo assim ele é suspeito? Claro que sim. O inocente. Aquele triplex e o sítio não eram dele. Eram de quem? De um amigo dele. Ah, bom. Percebe? O Moro tinha a intenção de prejudicar o meu cliente. É, quer dizer, o presidente Lula. Por isso eu resolvi acabar com essa lava jato. Entendi. Enfim, digitou aí o que eu tinha falado? Sim, digitei. Mas, só mais uma dúvida, Majestade Vulgar Mendes. Vamos logo. Eu não tenho um dia inteiro. Eu tenho mais bandido pra soltar. Quer dizer, mais político pra julgar. Perdão, é que eu fiquei confuso. Tudo bem, o Sérgio Moro é suspeito. Mas, não é suspeito também vocês julgarem esse caso? A gente? Por quê? Porque, qual governo que nomeou a maioria de vocês, ministros do STF, pra esse cargo? Isso não vem ao caso. Não foi o governo Lula e Dilma? Sim, mas... E, Vossa Majestade Vulgar Mendes, não tem amizade com o Lula? Amizade? Amizade não. A gente é conhecido. Logo, você, ou melhor, vocês, ministros do STF, também não seriam suspeitos de julgar esse caso do Lula? O que você tá querendo dizer? Que ele é seu amigo. Que a maioria de vocês do STF foram indicados pelo PT. Então, não é óbvio que vocês são suspeitos, que rola um favorecimento? Eu sou apenas um estagiário. Eu só quero aprender. Vou falar de um jeito bem simples. Tenho certeza que você vai entender. Tá. Você quer sair preso dessa sala e ficar uns anos na cadeia? Eu... Eu... Não, não. Eu já entendi. Eu já entendi. Tava tudo tão claro, tão cristalino. Eu entendi tudo agora. Que bom que entendeu. Nossa, que bom estagiar com vossa soberania. Eu tô entendendo tudo. Direito é bom, né? É, é. É um pouco complicado, confuso, complexo. Algumas coisas não fazem muito sentido, mas eu já tô conseguindo ver tudo. Bom garoto.